Oiê, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, e eu tô iniciando aqui mais um vídeo no canal Caio Crochê, e pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia, tá? Bom, gente, hoje eu trago pra vocês o passo a passo dessa flor. É uma flor muito fácil, muito simples, eu vim aqui passar pra vocês o passo a passo, porque eu pretendo fazer um tapete com ele, né, e eu tentei procurar essa flor aí no YouTube, eu pelo menos não encontrei, né, e eu quero utilizar ela. É, eu vim em um desenho, me inspirei em um desenho, tá? Eu achei muito legal. E aí, eu vim aqui trazer pra vocês, tá? Como eu preciso de três, eu já fiz esse com verde, coloquei a pérola, né, eu não sei dizer a numeração dessa pérola, ó, eu já tinha aqui guardado. E aí, eu fiz outra aqui já, só que falta passar o verde, né, mas como eu preciso emendar elas, aí, de acordo com o que eu vou fazendo o verde, eu já vou unindo os scores, né? Não arrematei os fios, essa aqui do mês, geralmente, do ciclo mágico, eu deixo pra mim aplicar a pérola, porque eu não apliquei a pérola ainda, e esse outro aqui que eu arrematei, eu vou esconder entre os fios, tá? Eu vou utilizar esse barbante aqui na cor pink, número seis, tá? Mas você utiliza o fio da sua preferência, tá bom? E da cor da sua preferência. E eu tenho esse restinho de verde bandeira aqui também, eu vou utilizar ele, tá bom? Então, é... Ah, e a agulha quatro milímetro. Quem prefere usar de três e meio, fica à vontade, tá? Eu me dou melhor, me adapto melhor o meu ponto com a agulha quatro milímetro. E uma tesoura pra arremate, minha tesourinha que eu gosto de utilizar, tá? E esses são a lista de materiais, então, vamos dar início ao vídeo. Bom, pessoal, vamos dar início aqui fazendo o círculo mágico. Mas se você preferir, se for uma pessoa que não gosta de utilizar, fazer o círculo mágico, pode fazer cinco correntinhas, tá? Já na mesma. Já prendi aqui o meu fio, vou subir duas correntinhas. Minha agulha tá um pouco torta, gente, por quê? Porque ela quebrou, ela saiu daqui, né? E eu utilizei uma cola, só que na hora de pressionar, eu acabei não pressionando no lugar certinho, entendeu? Ela tá meio assim, inclinada. E a cola é muito boa, seca rápido, secou, já era. Aí, é por esse motivo que ela tá um pouco torta, tá? Ah, voltando aqui na flor, eu subi duas correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, né? E aqui dentro desse círculo mágico, nós vamos fazer mais quinze pontos altos. No total, vai ser dezesseis com essas três correntinhas, tá? Então, gente, como é só esse o primeiro passo, né? E é simples, então, eu vou fazer a minha aqui. E quando eu finalizar ela, essa carreirinha, eu volto com vocês, tá bom? Aí, vocês façam as suas aí. Bom, pessoal, eu finalizei meus dezesseis pontos altos aqui, tá? Ignore qualquer barulho que surgiu, tá? Daqui a pouco do vídeo. Aí, o que que eu faço? Eu pego esse fio daqui, do anel mágico, e puxo. Eu vou deixar ele, por quê? Eu vou utilizar ele pra prender a pérola, tá? E aí, nós vamos lá, naquelas três correntinhas que nós subimos pra fazer o primeiro ponto alto. Vamos, um, dois, na terceira correntinha, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo, tá? Fechamos com um ponto baixíssimo, nós vamos subir aqui doze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vai ficar assim, né? Fiz as nossas, as doze correntinhas, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai pular esse primeiro ponto alto, no próximo nós vamos prender com um ponto baixo. Entendeu? Vamos pular um e no próximo vamos prender com um ponto baixo. Vamos subir novamente doze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, nove, dez, onze, doze. Doze pontos altos. Vamos aqui, vamos pular esse primeiro ponto. No segundo, vamos prender com um ponto baixo e vai ficando essas argolas, quer dizer, as pétalas da nossa flor, né? Aqui tá parecendo mais um coelhinho, né? Com essas duas orelhinhas. E agora, nós vamos na continuidade. Vamos fazer mais doze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Gente, eu só seguro o fio assim. É o que melhor me adapta. Eu não consigo fazer assim com o fio, entendeu? Então, você faz da maneira que fica melhor pra vocês. Como seguro o fio, tá? Aí, nós vamos aqui, vamos pular esse primeiro ponto alto. E no próximo, nós vamos prender com um ponto baixo. É simples assim, gente. Sobe doze correntinhas, pula um ponto alto, prende com um ponto baixo no próximo, tá? Eu vou fazer essa carreira aqui toda. E aí, eu volto com vocês a hora que tiver aqui no final, tá bom? Pra mostrar como vai ser a próxima carreira. Voltei aqui, gente. Já fiz as minhas doze correntinhas aqui, tá? Eu vou prender aqui com vocês. Aí, o que que eu faço? Eu vou lá... Na onde que eu comecei esse ponto, né? Que eu levantei as primeiras correntinhas. Eu vou colocar a agulha aqui nesse ponto. Vou lá buscar o fio e faço um ponto baixo. Aí, eu vou dar uma puxadinha aqui. Por quê? Porque nós vamos fazer o seguinte. Sabe esse ponto, esses pontos altos aqui do meio que nós deixamos? Tá vendo? Agora, nós vamos trabalhar neles, tá bom? O que que eu vou fazer? Nesse próximo espaço aqui, eu vou lá naquele ponto alto aqui do meio, que eu não fiz nada. Eu vou colocar a agulha lá. Vou abaixar aqui pra ficar melhor. Entendeu? Vou abaixar pra agora. Aí, eu vou aqui, coloco a agulha. Gente, a agulha tá meio complicado, que nem eu falei com vocês, né? Porque eu colei ela e acabei colando errado. Aí, o que que eu faço? Coloquei a agulha aqui, eu só pego esse fio aqui. E... Põe na agulha, né? Dou uma puxadinha aqui e puxando pra trás. Entendeu? Simplesmente pegar o fio aqui e puxar pra trás nesse ponto aqui de trás. Agora, pra nós trabalhar essa carreirinha atrás, nós vamos ter que abaixar essas pétalas aqui, né? Pra ficar melhor. Aí, nós já estamos aqui no ponto aqui no meio dessa agulhinha, né? Aqui, nós vamos subir doze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos prender essas doze correntinhas, que tá aqui, ó, coçando aqui atrás, tá vendo? Nós vamos prender aqui nessas correntinhas na próxima, que é no próximo ponto alto, que nós não fizemos nenhuma correntinha. Aí, nós vamos pro próximo, vai, pega lá no ponto do meio, ponto alto do meio, e faz um ponto baixo. Entendeu? Daqui, nós vamos subir doze correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aí, eu vou lá pro próximo ponto alto dessa pétala aqui, que nós não fizemos nada, nós deixamos aqui no meio. Eu vou, abaixo ela, né? E vou lá, pego... Coloco a agulha nesse ponto alto, e faço um ponto baixo. As pétalas, vai ficar por trás, entendeu? Pra ficar essas duas camadinhas de pétala. Aí, aqui eu vou subir novamente doze correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vou lá, no próximo espaço aqui, que deixei o ponto alto, e vou prender com ponto baixo, essas doze correntinhas. E assim, vou fazer por toda a carreira, entendeu? Vou subir aqui doze correntinhas e vou prender no próximo ponto alto aqui, que eu não fiz. É... Que eu deixei de... Como é que fala, gente? Que eu deixei sem fazer nada aqui, entendeu? Nesses pontos altos do meio aqui, que nós vamos prender as correntinhas da camadinha da trás. Tá bom? E vai ser duas camadinhas, essas florzinhas. Eu gostei, gente, porque além de ser econômico, dá pra fazer com sobras de fio, dá pra fazer menor também. Só diminuir as correntinhas, fazer duas camadinhas, três camadinhas, né? Fica lindo, e é porque eu queria algo assim, mais econômico, mais rápido e mais simples, entendeu? E assim, ia ter bonito, né? Eu gostei muito desse modelo, eu espero que vocês gostem, tá? Eu vou fazer até o final dessa carreira e volto com vocês, pra nós dar continuidade, tá bom? Voltei aqui, gente, fiz minhas últimas doze correntinhas. Vou abaixar essas pétalas aqui, né? E aqui já tá o nosso último, a primeira carreira de correntinhas que nós fizemos aqui atrás, né? Eu viro aqui, pra mim, pegar nela mesmo, aqui embaixo, e vou pegar e fazer um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Algo que acontece, gente. Aqui vocês podem arrematar o fio, né? Se vocês quiserem fazer a próxima carreirinha de verde. Ou se não, você pode fazer a outra carreira aqui também de... Dessa mesma cor, fazendo as argolinhas daqui pra aqui, daqui pra aqui, daqui pra aqui, né? Só que aí, o que que eu vou fazer? Eu vou arrematar e vou fazer com verde, tá bom? Pra ficar melhor a visualização aqui pra vocês. Tanto faz, vocês podem só virar a correntinha aqui e fazer as argolinhas aqui atrás pra pôr o verde. Só que eu vou fazer com verde, aqui, pra mostrar pra vocês. Aí, eu vou arrematar esse fio aqui. Porém, eu vou cortar, quer dizer... Só que depois eu arremato, escondo tudo bonitinho, tá bom? As pétalas. Olha só. Claro, vou puxar esse aqui pra ficar bem puxadinho, vou pôr a pérola aqui pra ficar mais arrumadinho, mais bonitinho. E ela fica, tipo, duas camadinhas... De flor. Entendeu? Vou pegar o fio verde aqui pra nós dar início no verde. Bom, gente, tô prendendo aqui meu fio, né? O vídeo acabou cortando. Sem querer, achei que tava gravando e não tava. Eu peguei as minhas flores, segurada aqui por trás, tá bom? Peguei nessas argolinhas aqui atrás. Nós fizemos as últimas pétalas. Entendeu? As últimas pétalas eu peguei. Aqui nós prendemos com ponto baixo, né? Eu peguei a argolinha, que foi duas argolinhas desse ponto baixo, e fiz um nó, né? E prendi o fio aqui, e subi três correntinhas fazendo uma argolinha. E fui na próxima, no próximo ponto baixo que eu prendi uma argolinha na outra, e prendi com ponto baixo. Fiz novamente cinco correntinhas. Aí, eu vou lá na próxima, nas próximas argolinhas do ponto baixo que eu prendi, aquelas correntinhas, e vou fazer um ponto baixo. Vou subir cinco correntinhas novamente. Que vai ser onde nós levamos as folhinhas, né? Vou lá no próximo. Isso aqui que acabou sendo... Acho que eu meio que arrematei. Ah, mas aqui tem uma argolinha aqui, né? Aí, eu vou cá e prendo. Nossa, gente, tenho que dar uma bananeira. É crochê interessado. Aí, vai subir mais cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Vamos na próxima argolinha ali de ponto baixo, que nós prendemos essas duas, né? Vamos pegar aquelas argolinhas lá, as duas argolinhas, que são essas, deixa eu... São essas duas. E vamos prender com ponto baixo. E assim, gente, vamos fazer por toda a carreira. Vai ficar essas argolas aqui atrás. Pra que chegar no final, eu volto com vocês, tá? Finalizei aqui, gente, as argolinhas verdes, tá? Esse fio aqui, gente, eu vou colocar a pérola com ele, tá? Por isso que ele tá aqui, ignore. Aí, eu fiz as minhas cinco últimas correntinhas, né? Eu vou aqui nesse próximo aqui e vou... Pegar o fio aqui e fazer um ponto... Baixíssimo, né? É o que acontece. Eu vou entrar aqui pra dentro dessa argolinha aqui, vou fazer um ponto baixo e vou subir duas correntinhas. Uma, duas, que equivale ao primeiro ponto alto. Vou laçar o fio e aqui dentro eu vou fazer mais dois pontos altos. Fazer tipo um bloquinho, tá? Dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. No próximo eu vou fazer aqui dentro um lequinho, tá bom? Os lequinhos vai ser na ponta, vai ser quatro lequinhos, tá bom? Duas. Três. Vou fazer duas correntinhas. E vou fazer mais um lequinho aqui. Um, dois, três. Acabei de fazer, tipo, a minha primeira pontinha, tá? Primeira quinhinha. Agora, vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Vou fazer só o bloquinho aqui. De três pontos altos. Uma. Duas. Duas. Três. Duas correntinhas de separação. E agora, eu vou fazer um lequinho nesse próximo. Uma. Duas. Duas. Três. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Uma. Duas. Três. Duas correntinhas de separação. Então, aqui nós já fizemos meio que uma quina, tá vendo? Um lado, quer dizer. Mas aqui depois eu vou arrumar, viu gente? Vai ficar embolado assim porque eu acabo segurando assim pra ficar melhor eu fazer a parte verde, tá bom? Vou laçar o fio aqui, vou fazer só um bloquinho de três pontos altos na próxima argolinha. Uma. Duas. Duas. Três. Duas correntinhas de separação. E aqui nós já vamos fazer um lequinho. Deixa eu ver aqui, gente. É, e aqui nós já vamos prender o fio. Vou fazer um lequinho. Vou fazer só três pontos altos aqui pra iniciar o lequinho. E nós vamos prender o square, tá? No próximo, no square que eu já tenho aqui. Eu faço uma correntinha, tá bom? Gente, eu faço esse lado todo e esse aqui eu deixo pra me prender que eu já termino, beleza? Aí eu vou pegar essa parte aqui, o avesso, né? Vou colocar com, por exemplo, o avesso desse daqui, que eu já tenho aqui pronto, tá? Aí nós vamos pegar avesso com avesso. Nós vamos pegar essa parte verde aqui, tá vendo? Do escuro que a gente tem do lequinho, da quina, que nós já estamos fazendo um lequinho, né? Nós vamos pegar aqui e fazer um ponto baixo. Lembra que vai ser avesso com avesso. Um ponto baixo, vamos fazer uma correntinha. E aqui nós volto aqui pra finalizar o lequinho, entendeu? Uma. Duas. Ai, peraí, gente, abandonei aqui. Um lequinho, deixa eu posicionar aqui. Um. Dois pontos altos. Três. Esses três pontos altos, eu venho aqui, ó, já finalizei um lequinho, né? Tem um lequinho com um lequinho aqui de trás, tá vendo? Esses dois lequinhos aqui que eu prendi. Aí, pra mim, pra esse próximo bloquinho, que vai ser de três pontos altos, eu fiz esse lequinho, eu vou lá na parte do meu esqueleto que já tá pronto. Faço um ponto baixo. Sem nenhuma correntinha, tá? Aí, eu já laço o meu fio aqui e já vou pra esse espaço fazer o meu bloquinho aqui de três pontos altos. É meio dificultoso. Dificultoso sempre, porque como eu tô gravando, né? Aí, acaba ficando complicado. Uma. Duas. Três. Fiz o meu bloquinho aqui de três pontos altos, né? Que aí ficou os dois bloquinhos aqui junto, né? Desse e desse. Aí, sem corrente nenhuma de separação, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui nesse próximo espacinho antes do leque, vamos prender com ponto baixo, né? E já vamos laçar o fio e fazer o nosso lequinho aqui. Uma. Um. Dois. Três. Aqui já tá a parte do leque. Eu faço uma correntinha e vou aqui no outro leque e prendo com ponto baixo. Já laço o fio e já faço as três, os três pontos altos aqui pra finalizar o lequinho, tá bom? Um. Dois. Três. Duas correntinhas de separação. E já vem aqui nesse bloquinho que eu iniciei e prendo na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Ó. Controla o tamanho, né? Acabo... Fazendo um negócio errado. Fechei com ponto baixíssimo e a nossa união ficou assim, ó. Tá vendo? Ficou parecendo meio que losango, mas é porque tá meio emboladinho. E vai ficar, vai pegar a forma certinho e bonitinho. Bom, gente. Agora, o que vai faltar pra mim fazer aqui? Que eu nem vou falar, fazer aqui com vocês, porque... Aí, deixa eu arrematar aqui esse fio, né? Eu faço mais uma correntinha e corto o fio. Depois, eu escondo todos esses fios soltos aqui entre os pontos e passo uma colinha, tá bom? Só que eu sou daquelas que gostam de arrematar tudo no final, que nem agora eu terminei o square, que eu vou aplicar a pérola. Aí, eu escondo os fios, deixo tudo bonitinho, entendeu? Arromo as pétalazinhas pra ficar uma gracinha. Olha, gente, tem que arrumar mais bonitinho. Sabe o que eu vou fazer? Pra vocês verem perfeitinhos como é que fica mesmo? O passo a passo da aula foi esse, mas eu vou aplicar a pérola aqui, arrematar os fios e vim aqui só pra mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Bom, gente, eu já apliquei a pérola. E a florzinha nossa ficou assim. Já fiz o square, logo, logo saiu o tapete, tá? Tô pensando em fazer o passo a passo do tapete com esse square de flor, mas não sei. Se eu não fazer o passo a passo, eu vou trazendo o vlog pra vocês, tá bom? E o avesso, tá? E é isso. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Obrigado.